Música Ministra da Saúde inaugura o Centro Unidade Cuidado Intensivo Caisio e Hospital Referência Mbici. Música Ministra da Saúde Odete Maria Freitas Belo acompanha o administrador do município Ainaro, leu vizil do Amaral Pereira, a la inauguração da sala Aiciu e o Hospital Referência Mbici, município Ainaro. Administrador do município Ainaro agradece o governo do ministério, também o Hospital Referência Mbici e a ONAS Sala Aiciu, no Nebel e Fotulum da comunidade de Sira, tambo o hospital halo atendimento ba comunidade Roussi Ainaro Aileu no Manufahi. Ato Fotulum é a comunidade do município Ainaro. Leu vizil do hospital de Rufraão no Bici, ele inclui o município todo Aileu, Ainaro, no Manufahi. Ato atende e tenha comunidade de Sira, leu e o município todo. Leu vizil do município Ainaro, a todo o meu vizinho, ba sua excelência, no Comitivo Atomão, deve oi marca presença, e a tu inaugura a Itania Aiciu, Ministra Saúde Odete Maria Freitas, Belo Ateten, construção refere o equipamento nebe suficiente, no Neprofissional Saúde Sira, belefo atendimento ba comunidade Sira. a construção, liga que ela só na rua, a Covid-19, e construção na remata, o equipamento nebe suficiente, para a Itania Médico Sira, bela foa atenção, vai reta na comunidade, a escolher de Covid-19, mas beba moras críticos saída de, nebe ma que está enfrenta, nebe ma que Médico Sira, reta a Itania Ainaro, iha Same, pronto, e tem a falta, e tem a cama lima, e estabelece o lugar que tem a paciente Sira, antes de decidir a tal transferência, para ele. Participa, e a cerimônia inauguração, diretores nacional no município, representante, comandante PNTL, município Ainaro, profissional saúde, estudante, estagiário Sira, médico especialista cubano, nomós convidado, Sira Seluc, Efigênia Babu, Lamberto da Silva, GMN.